Fala galera do canal Mundo dos Brinquedos, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez pessoal estamos aqui com mais um vídeo da nossa fazenda, estamos aqui terminando já de dar banho no cavalo Jasper, porque ele estava bem sujinho e aproveitar que choveu né, então encheu aqui essa pequena represa e bom pessoal, não sei se vocês presteem o vídeo, vocês prestaram bem atenção no começo do vídeo, mas as vacas que foram trazidas para cá já deram cria, então vamos criar esses bezerros até o tempo de desmama e o dono vai vir buscar e a gente vai ver aí como é que vai organizar a parte, a repartição dos bezerros e o lucro. Bom galera, então está aqui as vacas com os bezerros e no vídeo de hoje nós vamos limpar o coxo e vamos também preparar a baia do cavalo Jasper, vamos colocar a forragem e deixar tudo bem preparadinho, ele já está limpinho ali, vamos colocar capim para ele e organizar a baia. Bom galera, já limpamos e arranquei também alguns matos que estavam aqui bem próximo do coxo, para não ficar atrapalhando e bom, o Jasper está amarrado ali comendo capimzinho e vamos já preparar e limpar a baia. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Tá chuviscando aqui um pouquinho na fazenda, faz isso é bom para a propriedade e aguarde o próximo vídeo que essa semana vou estar postando todos os dias, todos os dias não né, nos dias certos, que é na segunda, quarta e sexta e no sábado vídeos curtos né, vídeos shorts do youtube. Então muito obrigado, falou e até mais, tchau tchau.